O principal objetivo da cúpula da Amazônia é estabelecer metas comuns para acabar com a devastação da floresta e debater como promover o desenvolvimento da região sem agressões ambientais. O atual governo brasileiro defende desmatamento zero até 2030. E embora isso não seja consenso, o Brasil, que detém mais de 60% da Amazônia e também lidera a derrubada de árvores, pode puxar a corrente desse compromisso. Outro ponto importante é a colaboração supranacional para combater crimes na região, como exploração ilegal de minério e tráfico de drogas, o que exige afinação jurídica, investimento em tecnologia e troca de informações.